Olá pessoal! Hoje... Começou! Vamos de novo? Olá pessoal! O vídeo de hoje é sobre a castração dessas duas delícias de mamãe. Olha que denguinho que eles estão, gente! Ai meu Deus! Estão muito bonzinhos, né? Quer descer, irmão? Vai lá, desce! Todo mundo, ponto! Começou! Então, o vídeo de hoje é sobre a castração dos meninos. A gente fez há dez dias atrás e eles já estão assim, como se nada tivesse acontecido. Vamos mostrar pra vocês a imagem de como foi todo o processo e a recuperação. A gente fez uma entrevista com a Paula, que é do Ministério Arca de Noé, que é onde eu sempre castro... É sempre onde... Ih! É o lugar que eu sempre castro as crianças. Entendeu? Tá difícil hoje. Então... A gente conversou muito, bateu um bate... Teve um bate-papo e ela explicou como que funciona tudo, né? Porque é uma castração diferente nas fêmeas. É a incisão e como que é os pontos. Então, assim, vai ser tudo explicadinho. E super recomendo porque a recuperação é bem mais rápida. Então, fique acompanhando... Ih! Acompanhe o vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a castração da Panetone e do Tapioca. E a gente tá levando agora pra ONG, onde a gente faz as castrações dos meninos sempre que a gente tem um novo gato, que é na Arca de Noé, no Ministério Arca de Noé. É um lugar que eu confio bastante e gosto muito do método que eles usam. A gente vai explicar tudo isso, principalmente relacionado à castração de fêmea, porque eles fazem de uma forma diferente. E isso é muito importante as pessoas saberem que existe esse método, que lá a gente vai explicar. E é mais fácil a questão da recuperação, ok? Então, pessoal, estamos indo pra lá. Eles estão tranquilos? Tá dando curiosidade, né amor? Hoje vamos fazer a castração do Tapioca Doce e da Panetone, porque já estão numa idade bem crítica, quase entrando aí na época de Siu e a gente não pode deixar isso acontecer. São irmãos, né? Então, viemos pra Arca de Noé, Ministério Arca de Noé, é uma ONG. Uma ONG? Mas na verdade, a gente fala que é um só nome. Tá certo, tá? Agora, dessa vez vai. Vai! Célio, vai! Croquete! Olá, pessoal! Hoje é o dia da castração do Tapioca Doce e da Panetone. E estamos aqui na ONG Ministério Arca de Noé com a Paula, que é a presidente da ONG. E aí eu vou passar pra ela um pouquinho, pra ela falar a respeito de como que funciona, né? Tudo, como que é que... Ótimo! Que é! Ótimo! Então, nosso projeto começou em 2012 com apenas resgate de animais. Apenas não, porque resgate dá muito trabalho. Mas uma dilata só a gente tem que tirar das ruas. A gente tem que pegar, né? Resgatar, cuidar, deixar o animal apto pra adoção. E assim a gente começou com o trabalho de castração social. A castração social que é a castração a baixo custo, né? Como ONG. Na verdade, ONG é só o nome que a gente não recebe apoio financeiro de nenhuma instituição. Nem privada, nem pública. Fica até o nosso apelo aí também pra quem quiser ajudar, né? Então... As ações são bem-vindas. Super bem-vindas. Então, nós começamos esse processo de castração pra controle de mentalidade de animais. Porque é muito fácil. A pessoa resgata ou compra, deixa cruzar. Aí o filhote diz que ela não quer, coloca na porta de alguém que gosta de bicho e que é de alguma ONG. Joga na porta da ONG. Eles sempre fazem isso. Sempre. Então, uma forma de ajudar a população é o quê? Trazendo a castração social de uma forma mais acessível pras pessoas, né? Porque tem muita gente que quer castrar, mas não tem condição de custear numa clínica particular, por exemplo. Que é cara. E pela prefeitura demora meses e meses que você conseguir agendar. Então, nós criamos esse projeto de castração social. Assim, com alguns diferenciais, que é o que tem chamado mais atenção você, como já castrou vários, né Gabi? Vários. Pode falar um pouquinho da castração. O que você achou da castração da Arca de Noé? Então, gente. O que que acontece? Eu conheci a Arca de Noé através de uma indicação de uma amiga que ela estuda veterinária. Então, é... No início, a gente já tinha poucos, né? Gatinhos. E ao longo do tempo que a gente foi tendo mais, a gente sempre trazia. Porque a Arca, ela tem uma castração diferenciada em relação a fêmeas, né? A Paula vai explicar pra vocês um pouquinho. É uma castração que tem um processo de cicatrização muito mais rápido e mais tranquilo. E é menos... Como que eu posso dizer? Eu falo que o pós é mais acertado. Porque na fêmea, o procedimento, ele é invasivo da mesma forma. Ah, sim. Tanto o lateral, quanto o abdominal, ou pela linha álva, ela... Ele é invasivo. Mulher sempre sofre em todos os casos, né? Mas, irmão, arrancou as bolinhas ali e acabou. Tinha uma bolinha feliz e tal. Aí tem alguns diferenciais nossos, a nossa decisão. Ela tem ponto interno, que facilita o pós-operatório. Não tem que voltar depois de dez dias pra poder retirar os pontos. E no caso das fêmeas, não fica aquele incômodo dos pontos, né? A cirurgia, ela é mais precisa, porque a gente consegue retirar os cordos, né? Do útero e os ovários, sem deixar vestígio lá dentro. Porque costuma, às vezes, deixar... Faz a castração, mas deixa um pedaço. Então, pode acontecer de futuramente ter um cio, né? Tem gente que fala que é um cio branco e tal, que não tem o sangramento, mas acontece ali o cio. Não vai gerar filhotinho, nem nada mais, tem aqui desconforto pro proprietário. E até pro animal, deve dar o estresse, né? E também a castração em cães machos também, que não tem ponto externo. A cicatrização é bem mais rápida, né? O pós é bem mais tranquilo. Em si, essa é a diferença que nós temos hoje pra outras castrações que a gente vê. É, realmente, a questão desse ponto interno, ele já vai medicado pra casa. A gente prescreve, sim, um anti-inflamatório, um médio de migrador, mas antibiótico, anti-inflamatório, tudo isso já dá. Porque tem muitos animais que vão daqui, direto pra rua. Ou vão pra alguém que não tem condição de arcar o tratamento pós, né? Então, a se preocupar se o animal já sai com algum tipo de antibiótico ou anti-inflamatório já aplicado, né? Pra evitar aquele tipo de infecção que você tiver a cirurgia. Então, gente, eu como proprietária, nós temos 13 gastos, vocês sabem. 5 são fêmeas e 4 delas foram castradas aqui na África, na Paula. E, como proprietária, eu falo, a recuperação é muito mais tranquila, né? Não tem aquela coisa de botar cone, nem de colocar roupinha, porque o ponto é interno. Então, fica um risquinho. Fica um risquinho como se fosse uma cicatriz e que vai sumir ao longo do tempo, mas não fica nada de incômodo. Então, o gatinho recupera muito mais rápido, né, Paula? E é muito mais tranquilo. Então, pessoal, a Paula vai falar pra gente a respeito dos benefícios. A gente já sabe alguns, mas é legal, né, Paula? É interessante você saber um pouco, porque tem pessoas que ficam com aquela sensação assim, ah, não vou castrar, porque coitadinho. Gente, castração é totalmente benéfico. Não existe prova científica de que algum mal que faça. Pelo contrário, no caso das fêmeas, quando você castra antes do primeiro cio, aí nós temos 100% de eficiência, de eficaz no processo de castração pra evitar. futuro, né, no futuro ter câncer de mama, né, os tumores de mama. A piometra, que é a infecção uterina, que se dá justamente pela falta da castração, começa aquela secreção, o líquido apodrecer do útero, da secreção do animalzinho, e aí quando você descobre, mostra o estado muito avançado de piometra, né, quando a gente fala que tem um metro aberto e fechado, aberto é quando essa secreção sair, você consegue identificar. Mas aí já tá elevado, aí não tá. Se você tem infecção, tem que castrar urgente pra combater a infecção. Ah, mas quando ela tá fechada? Porque aí não tem secreção, a pessoa não vê, aí quando vem com o animalzinho, a gente vai capiar, ele tem 3, 4, 5, 6 vezes maior que o tamanho normal, né. E nos machos é a mesma coisa, vai evitar aí que o animal tem um tumor de testículo, né, a questão da próstata também, assim como nos homens, nos animais também acontece. Então, a forma de evitar isso é com a castração, né, fora comportamento, animais muito imperativos, de ir pra rua, né, no caso os felinos machos, saem pra rua, apanham de outros animais e aí voltam a destruição pra casa. E as fêmeas saem, né, quem deixa aí da voltinha, né, a famosa voltinha, volta, volta de surpresinha, aí depois o pessoal fica aí louco querendo doar. Então... E só uma observação que a Gabi, quando a falou da incisão, ela fez assim, mas a incisão ela é assim, porque assim é assim, né, porque senão depois alguém assiste o vídeo e fala, mas Laris, cortou, é assim? Não, é de compridinho, assim, né, na horizontal, na vertical, e aí não tem ponto interno, muito pequenininho, o processo é muito bacana de recuperação, e depois você mostra como que ficou, chegando em casa, bonitinho, você mostra a barriguinha. Vamos mostrar o pó, a recuperação toda. Esse processo de castração, ele é muito mais tranquilo, né, igual falei com a Paula, eu como proprietária de gatinhos, fêmeas, a recuperação é bem mais tranquila, e aqui em BH eu não conheço outro mundo que faça dessa forma. Então, gente, quem é aqui da região, aonde o Ministério Arca de Noé fica no Caissara, procurem a Paula, quiser fazer doação para ajudar, são bem-vindos. E vamos lá. Vamos colocar nosso Instagram, nosso site, coloca tudo, porque é só ligar para a gente, a gente tem que levar, a gente tem que levar. O nosso foco é, vamos controlar essa população de animais que estão aí, cada dia mais sofrendo nas ruas por maus tratos, por negligência humana mesmo, e deixar eles ter uma vida digna, que seja um, dois, dez, quanto você tem lá? Treze filhos, né? A gente está aqui com quase 70 animais, então a gente sabe o quanto é difícil cuidar dos animais, então uma forma bacana é controlando aí. Uma outra dica, pessoal, quem quer adotar, aonde tem vários gatinhos, tem cães também, né, para adoção, então entra em contato com o pessoal aqui, a Paula, eles cuidam dos animais, né, tudo antes, depois de resgate, e só liberam quando ele está apto para ir para casa, para adoção. Então isso é muito importante também, vamos ajudar a divulgar. Então, está aqui ó, tapioca, panetone, você vê que a gente já entrega eles acordados, é uma preocupação nossa dos animais já saírem daqui com os seus movimentos, né, já bem ativos, né, para não ter que correr ou ir para casa e acordar só no dia seguinte por conta da anestésia. Então já vai me aprontar todos em casa hoje. Já! E uma outra coisa importante, pessoal, que é um diferencial por causa dessa castração, assim, assim, né, tô falando de errado já, é que assim, é o mesmo processo de cuidados da castração lateral, né, tem que ter cuidado da questão de altura, não deixar pular muito e tal, porque os pontos são internos, mas tem pontos, então tem que ter cuidado, né, para não, para não arrebentar por dentro e chegar da hérnia, e às vezes tem gatos até que voltam, né, e... Por conta de pós-malfeito. Pós-malfeito, então tem que ter muito cuidado, porque a recuperação é muito importante. Então é isso, pessoal, tá aqui todo mundo bem já, deu tudo certo, agora é só recuperar e alegria, né? É isso aí! Então é isso aí! E aí, pessoal, chegamos, deu tudo certo, vou soltar eles, para poder ver se eles querem comer, porque eles estão, né, de jejum, já foi de... Olha só, gente, olha que gracinha, tá andando normal, tá louco pra sair, né, amor? Mamãe vai soltar. Tá com fome, amor? Eu fui castrado, mãe! Aquilo ali, gente, é porque eles passam tipo mercúrio, né, eu não sei o nome exatamente, mas depois eles limpam. Então, já foram direto comer, acaso acontecer de vomitar é normal, né, porque tomou anestesia, tem todo esse processo, então pode acontecer. Comigo, com os meus, nunca aconteceu. Então, vamos ver como é que vai ser, a gente vai mostrando tudo pra vocês. Olha pra vocês, como que a gente dá o comprometinho, segura bem aqui, dá uma travada, dá comprometido, e coloca na boquinha deles aqui, ó, no cantinho. Pronto? Pronto, amor? Cadê? Comeu? Comeu! Acabou! Sem sofrer! Pega ela por aqui, ó, trava, dá o comprimido, aí ela fica aqui, ó, travadinha, a gente abre no cantinho, engoliu! Sem sofrer, sem estresse, né, amor? A mãe ama! Música 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 Já começou Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Das informações Castrem seus animais Eu castro os meus Todos a partir de 4 meses A castração Antes da maturidade sexual E antes do cio Evita muitas doenças, inclusive o câncer Evita marcação de território Xixi de fora Ali, 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 ali Então evita muitas coisas Além de prolongar a vida Do seu animalzinho No meu caso não é meu animal porque são meus filhos Então Castração não tem Contra Só tem pós Então é tudo de bom, castra Quer ter mais filhotinho? Quer ter mais animal em casa? Castra e adota Porque tem um monte de gatinho aí Esparramado pela rua Pelas ONGs E Que estão precisando De um lar com carinho Um lar que tenha bastante amor Então castração é amor Hoje tivemos uma notícia muito boa Que o Maridão fez pra mim Que foi o aplicativo Gato é Vida Que dentro dele inclui a rede social Tem todos os trabalhos que a gente faz Que é o Adote um Bigode Então quem quiser conhecer os animais que estão disponíveis É só acessar dentro do aplicativo Tem o Youtube Que tá com os vídeos e tudo E vocês podem se inscrever Inclusive se vocês não são inscritos Por favor se inscrevam Pra acompanhar os nossos vídeos E tem também a lojinha Que a gente vende tudo Das camisas e canecas E vários produtos bacanas Pra poder ajudar aí o nosso portal Adote um Bigode Então não deixem de instalar o aplicativo Participe Indique pro seu amigo gateiro E postem bastante coisa Que vai ser muito legal ter vocês com a gente Infelizmente pessoal Essa semana a gente teve aí Um acontecimento muito triste Com a ONG Que é onde a gente castra os meninos Ministério Arca de Noé Do Caissara Aqui em Belo Horizonte Por causa das chuvas E do trabalho mal feito Da prefeitura Que fez a capina E não tirou o resto dos lixos Acabou entupindo os bueiros E inundou Então assim Eu fiz várias postagens Tá no Insta Tá no Face E a ONG perdeu tudo Praticamente tudo Animais morreram Alguns gatinhos E eles estão precisando de tudo Tá? Desde caminha de ração Tudo Quem puder ajudar Eu peço por favor Ajudem Porque eles acabaram De passar por isso Em dezembro E aí aconteceu Pelo mesmo motivo Quem puder ajudar Vai aí o meu pedido Doe Que seja de 10 reais Cada um doar 10 reais Faz um montante legal E dá pra ajudar Bem Quem puder contribuir Fica aí O meu agradecimento Porque realmente Eles estão precisando Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Pode colocar o seu comentário Pode chamar no direct Que a gente vai conversando Esclarecendo todas as dúvidas Deem sugestões De assuntos Pra gente fazer mais vídeos Que consigam sanar aí Todas as dúvidas Que vocês têm Acompanhe a gente Nas redes sociais E na rede Gata é Vida Porque agora A gente tem uma rede Própria pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho